Olá, tudo bem? Outra vez aqui com vocês, dessa vez falando do condomínio Rangarroa, aqui próximo da Rivera de São Lourenço, em Bertioga. Eu quero mostrar hoje uma casa muito boa, essa casa que vocês veem ao fundo, é uma casa com quatro suítes, uma casa com 350 metros construídos, 570 de terreno, uma casa mobiliada, decorada, com ar-condicionado, prontinha para uso, e num condomínio muito bacana, um condomínio com segurança, um condomínio com translado para a praia, um condomínio com uma infraestrutura de lazer muito bacana, com quadras de tênis, tem piscinas, tem, enfim, muito lazer para a família toda. Quero convidar você a conhecer essa maravilha que hoje está muito bom e o preço também está excelente. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.